O que é que eu não posso andar? Pelos países deste mundo perdido Louvem! Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que é o Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que é o Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Levante a mão e diga, Senhor, faz de mim um missionário E o Espírito Santo revista cada evangelista, cada pastor Quero agradecer a Deus pela vida desses missionários Que são lançados à terra Louvem! Louvem! O Senhor me ajudará Porque sei que é indivíduo Tudo em mim pode fazer Eu irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, eu quisera, Senhor, a proclamar A proclamar a tua noiva Da tua igreja Anunciar Levanta as tuas mãos e diz, eis-me aqui, Senhor! Tchau!